o salve rapaziada bom dia bom dia vamos para mais um vídeo do canal já vou tá mostrando aí para vocês aí blusão o bruleibo aí mostrão o único eu acho que o único filho do banho com a montana hoje no brasil na atividade produzindo entendeu rapaziada o banho para quem não sabe é filho da lenda lio esteroide que vem lá do ver o shark com a preta gil banho infelizmente morreu então bruleibo hoje é o único filho dessa cruz aí rapaziada produzindo no brasil rapaziada esse cachorro já produziu muito bru na minha mão ele produz muito bru mais muito bru mesmo é se eu não me engano aí do bruleiro deve ter mais de mil filhos caras para ramar no brasil ele ele é o bichão bichão deitado ali ó o mostrão então já deixa seu like aí escreve no canal hoje ele vai estar cruzando na mostrinha vai tá cruzando na mostrinha mostrinha filha dele com a raica a raica filha do gringo tá pancada pai vamos que vamos rapaziada acha que vai dar gorila ou não aí mostrinha bkb mostrinha produção nossa mostrinha filha da raica mostrinha tá quase tamanho do brusão aí você é louco tio vai dar bom em velho aí se liga dê